Nativa de Guarani É tronco de tubi Folha de macerar Nativa de Guarani É tronco de tubi Folha de macerar A lua, a lua Está na cuia A lua, a lua Está na cuia E era quem ensinou Ele a retirar Folhas para costar E era quem ensinou Ele a retirar Folhas para costar A lua, a lua Está na cuia A lua, a lua Está na cuia A lua, a lua A lua, a lua É da mata ao seu lugar Arboreia ancestral É da mata ao seu lugar A lua, a lua A lua, a lua A lua, a lua É da mata ao seu lugar A lua, a lua A lua, a lua A lua, a lua